Neste vídeo vamos aprender como verificar se uma fórmula é consequência lógica de outra fórmula. Eu vou abrir um documento aqui, o link para esse documento está lá na descrição. Vejam que eu escrevi duas fórmulas aqui, vou colocar os parênteses para ficar mais claros. Aqui do lado esquerdo eu tenho a fórmula p implica que e do lado direito eu tenho a fórmula p implica não que. O que eu quero saber é, será que p implica não que é consequência lógica de p implica que? Então a gente lê assim meio de trás para frente. Isso aqui é a premissa, isso aqui é a conclusão, eu quero saber se esta fórmula é consequência lógica desta aqui. Como é que eu faço isso? Eu vou lá no gerador de tabela verdade e vou escrever as duas fórmulas p implica que, vírgula p implica não que. O não é assim mesmo? E agora eu gero a tabela verdade. Quando é que esta fórmula aqui é consequência lógica desta? Se toda vez que a fórmula do lado esquerdo for verdadeiro, veja, as linhas em que dá zero para a fórmula do lado esquerdo eu simplesmente ignoro. Eu só vou olhar as que dá 1. Essa aqui é 1, essa aqui também é 1. Vamos colocar verdadeiro, falso, né? Essa aqui é verdadeiro, verdadeiro, ok. Ainda pode ser consequência lógica. Verdadeiro, verdadeiro, ok. Ainda pode ser consequência lógica. Verdadeiro, falso. Não é consequência lógica. Então eu posso escrever, não sei se eu vou colocar um... Posso colocar aqui, é como... Fazer como se fosse uma pergunta. A resposta é não. Esta fórmula aqui não é consequência lógica desta aqui. Agora vamos fazer... Então, só repetindo. Por que que não é consequência lógica? Porque... Para que fosse consequência lógica, todas as vezes em que o lado esquerdo fosse verdadeiro, o lado direito tinha que ser verdadeiro também. Então deixa eu construir agora aqui um... As vezes eu chamo isso aqui de um sequente. Então essa estruturazinha aqui, eu vou chamar de sequente. Essa interrogação não faz parte, certo? Então... Vamos colocar aqui um... Vamos lá na lista de símbolos lógicos. Vamos pegar um ou aqui. E vamos colocar aqui, em vez de p ou não q, p ou não p. Pronto. Agora a minha pergunta é, p ou não p é consequência lógica de p implica q? Vamos lá novamente no gerador de tabela verdade. Só que agora eu vou escrever p ou não p. Vou pedir para gerar a tabela verdade. Agora o que é que acontece? Todas as vezes em que p implica q é verdadeiro, p ou não p é verdadeiro. Portanto, é consequência lógica. Então a gente viu dois casos aqui. Esta fórmula não é consequência lógica dessa. Essa aqui é consequência lógica dessa aqui. Vamos ver mais um caso. Vamos supor que eu tivesse... Um caso aqui que é sempre interessante é quando você tem o e e aqui o o. Agora vamos colocar aqui. P e q, p ou q. Então a minha pergunta é, p ou q é consequência lógica de p e q? Então vamos ver. Do lado esquerdo eu coloco p e q, do lado direito eu coloco p ou q. Peço para gerar a tabela verdade e verifico. Todas as vezes que p e q é verdadeiro, que é somente nesta linha, p ou q também é verdadeiro? Sim. Então, posso dizer, falso. Cada vez que a linha da fórmula do lado esquerdo é falsa, eu ignoro. Eu só presto atenção neste caso aqui. Como o lado direito também é verdadeiro, então é consequência lógica. Então eu posso dizer com tranquilidade aqui que é consequência lógica. Se eu fiz assim, por que que eu não faço o oposto? Vou só trocar de lado. Vou colocar o p e q de um lado, p ou q do outro lado. Vai ser fácil verificar lá. É só eu trocar aqui o lado. Coloquei aqui. Gero a tabela verdade. Vejam agora que mudou. Aqui dá falso, ignoro. True, falso. Ah, basta uma linha dessas para eu saber que não é consequência lógica. Não importa que aqui esteja true e true. O que importa é que eu tenho uma linha. Basta eu ter uma linha e que o lado esquerdo seja verdadeiro e o lado direito seja falso para eu poder dizer que não é consequência lógica. Então, esses são os exemplos que eu queria mostrar de quando. Acho que está tempo de mostrar mais um. Vejamos um caso. Um caso especial que é o seguinte. Vamos dizer que eu tenho aqui desse lado. P e. Vamos pegar a negação ali em cima. P e não p. Não sei aqui ainda. Vou escrever. Então, do lado esquerdo P e não p. Do lado direito P e que. Então, estou querendo saber se a partir disto aqui eu posso concluir isto aqui. É só colocar aqui P e não p. E do outro lado era p aqui. Certo. Tá certo aqui. Gera a tabela de verdade. Todas as linhas do lado esquerdo são falsas. Portanto, é consequência lógica. Então, isso é um caso bem especial. Quando o lado esquerdo sempre é falso, é consequência lógica. Nem precisa olhar do lado direito. Então, é mais uma coisa assim. Se eu tenho uma linha em que o lado esquerdo é verdadeiro e o lado direito é falso, não é consequência lógica. Caso contrário, é consequência lógica. Então, a resposta aqui, nesse caso, é que é consequência lógica. Então, esse é o primeiro item lá da questão de consequência lógica. A gente vai ver no próximo vídeo um outro caso de como verificar consequências lógicas. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.